Chegou por aqui, o treinador foi expulso, não teve como não se exaltar, mas o papo é outro. O que você achou do jogo, Giovanni? Eu achei que o Giparaná no primeiro tempo dividiu bem as bolas, estava ficando com a bola, de repente fugiu um pouco do controle, ter aquele domínio da bola. Teve mais oportunidades no primeiro tempo, para mim faltou aquele arremate final, para quem sabe o gol sair até no primeiro tempo e não passar essa adrenalina maior, não sufoco. Aumentou o ritmo do jogo no segundo tempo, acho que foi mais por aí essa análise. E daí eu falava que o Rubão não achei ele também 100% no primeiro tempo, demorou um pouco no ritmo de jogo, faltou entrar realmente no jogo e quando precisou ele foi lá e conseguiu dar uma testada e fazer esse gol e dar uma tranquilidade aí, mais uma vez, satisfação em recebê-lo aqui e parabéns por mais uma vitória. Obrigado Anderson, sempre é uma honra estar aqui com você, você narrando o jogo, você viu como o jogo fez a leitura do jogo aí corretamente, primeiro jogo, primeiro tempo. A gente já esperava com o primeiro tempo pesado que eles tinham para uma proposta de jogo, um estudo em cima da gente e vieram com uma linha de três zagueiros para poder isolar os nossos dois atacantes lá atrás, fazendo uma linha baixa e o nosso meio no primeiro tempo estava ficando muito longe do meu ataque. Quando a gente pegava a bola pelo meio, demorava um pouco para chegar e eles estavam esperando lá dentro, em cima da pequena área. E eu fui vendo essas brechas, a gente foi tapando os buracos, preenchendo e conseguimos criar várias opções de gol ali no primeiro tempo. Infelizmente a bola não entrou, a gente ajustou isso no intervalo, ajeitamos com a substituição, alguns jogadores meus, eles estão sentindo um pouco, porque a gente tem uma intensidade muito grande de volume de jogo, o tempo todo a gente corre em cima, eu peço para eles se entregar mesmo e sair arrastado dentro de campo. Graças a Deus a vitória veio com o gol do Rubão, o Rubão é predestinado, é um puto de um zagueiro, é um moleque líder, novo, então o Rubão ele consegue administrar isso bem dentro de campo, mesmo ele estando sentindo. Agora essa semana é descansar bastante, vamos poupar alguns atletas aí para o jogo contra o Vilhenense, para que a gente possa estar pensando já no jogo da semifinal. Tchau.